Pessoal, vou mostrar um pouquinho mais dessa camisa aqui em vídeo pra você. É uma camisa grafite cinza, tá? Quero começar aqui pela gola, falar algo bem importante pra você. Essa camisa é uma gola francesa, ó. Pode ver, um pouquinho mais fechado. Que bem bacana, né? Você usar com gravata, gola francesa. O colarinho dela é rígido. Muito firme mesmo, ó. Você pode ver, ó. Ele não enverga, tá? Trabalhamos com... Uma hora eu vou gravar um outro vídeo explicando tudo sobre as golas. Mas isso aqui eu quero falar em especial da camisa, tá? Ela é uma gola estendida. Por exemplo, a camisa tamanho 2, o colarinho será o 3. Já por padrão, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade, às vezes, de abotoar, agravar, tá aqui, né? Ou usar fechado aqui o botão. Por essa questão de tamanho. A gente já faz uma camisa com gola estendida, tá bom? Muito bacana essa ideia da EME Astilos aqui, trazendo as camisas. Então, por exemplo, se você comprar uma camisa 4, aqui, por padrão, você vai receber um colarinho 5. Tá bom? Porque a gente sabe que quem usa a gravata precisa usar fechado, né? E não fica legal usar aberto. Bom, as camisas da EME Astilos, por padrão, também não tem bolso, ó. Tá? Não tem bolso aqui. Essa aqui é uma camisa punho comum. Punho simples, que a gente fala. Nós trabalhamos com bastante camisa punho duplo, mas essa aqui é punho simples, com botão de regulagem, ó. Vou ir pra você. São dois botãozinhos aqui. Então, você pode usar no primeiro, né? Caso você precise um pouco mais justo, você pode usar no segundo botãozinho com regulagem, tá bom? Agora eu vou mostrar a parte de trás da camisa. Olha só. Muitas camisarias, há um tempo atrás, usavam uma prega bem aqui no meio, né? Bem nessa parte aqui, ficava um pouquinho rugado aqui. Então, nós tiramos essa prega, tá? É liso, assim como a frente ali não tem bolso, é uma parte lisa. Só que, em compensação, colocamos aqui essas duas cintas laterais, ó. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui. Pra quê? Pra camisa ficar mais justa na cintura. Tá vendo aqui, ó? Não ficar sobrando aquele montão de pano. O meu manequim aqui, ele é bem magrinho, né? Mas, às vezes, a pessoa, ela é magra e põe uma camisa e fica sobrando aquele montão de tecido caído aqui da lateral da calça. Acaba ficando feio. Então, é uma camisa mais ajustadinha pra você usar. Essa é uma camisa passa-fácil, algodão passa-fácil, tá? Camisa que não amassa, que não amarrota. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa nossa camisa aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta a respeito desse produto, você pode deixar uma pergunta pra gente no campus ali de mensagem, no campo de mensagem, de perguntas, de dúvidas ali. A gente vai ter imenso prazer em te responder, tá bom, gente? Obrigado por você que acompanhou o vídeo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.